O abelicimento disse que tinha saído e deixou lá uma máquina ligada, cortando placas de acrílico. Mas aí quando ela voltou, já encontrou o local completamente destruído. Bora ver. A pessoa passa a vida inteira tentando construir um patrimônio, tentando construir a sua própria empresa, pra tudo acabar sendo queimado em um incêndio em apenas uma, duas horas. Foi o que aconteceu com essa loja que fica aqui no bairro de Mandacaru. As paredes, como vocês podem ver, estão tomadas ainda pela fumaça que impregnou nelas. O aparelho de ar-condicionado perdido. E o pior de tudo, o equipamento que essa loja usava pra fazer o trabalho dela, que era uma máquina aqui de impressão, não, de corte a laser, né, Raquel, que vai explicar pra gente tudo, a máquina foi completamente perdida, né? Isso, essa máquina é uma máquina de corte e gravação, a laser que a gente trabalha com acrílico e MDF. E ela não serve mais pra nada, é só sucata agora. 40 mil reais você tava falando pra gente que essa máquina custa, né? Isso, ela custa em torno de 38 mil mais 2 mil de frete. Fica em torno de 40 mil reais uma máquina dessa nova. Agora, vocês estavam no sábado aqui trabalhando de manhã. E aí, me conta como é que tudo aconteceu. Trabalhamos até por volta de 3 horas da tarde e tava sem almoçar, a gente tava com muita fome e a máquina ainda tava cortando algum material que a gente precisava entregar hoje cedinho. Assim, a gente geralmente faz serão, trabalha no final de semana pra conseguir cumprir os prazos. É muita encomenda, muito pedido, né? Isso, a loja tava crescendo, né? A empresa tava começando a crescer, a gente tinha acabado de quitar a máquina e a gente tava começando a expandir, vender pra fora, tinha pegado até uma venda pra fora do Brasil. Então, assim, tava começando as coisas a dar certo. E aí, de repente, vocês foram almoçar? Fomos almoçar e quando voltamos, assim, fora você não via chamas, né? Quando a gente abriu a porta, a gente viu muita fumaça, a máquina pitando, a gente conseguiu entrar pra desligar a chave geral dela. E depois, mesmo assim, você conseguiu abrir as janelas pra fumaça começar a sair. E foi que aí os bombeiros chegaram. Os bombeiros foram chamados, controlaram o incêndio. Isso, os bombeiros foram chamados, chegaram e nos ajudaram. Eles ajudaram a controlar, né? A gente já tinha entrado, já tinha usado extintor aqui pra diminuir. E aí foi que realmente as coisas foram acalmando. A fumaça foi diminuindo, né? Porque tava muito forte. Tá certo, Raquel. E agora fica aí o prejuízo pra eles. A gente vê na estrutura aqui também, olha só, nas colunas, as rachaduras. Isso também acaba preocupando bastante a gente, especialmente num prédio aqui, numa rua que é uma das principais ruas do bairro de Mandacaru. Máquina perdida, prejuízo de aí pelo menos 50 mil reais pra recomeçar, né? Uma luta aí que a Raquel e toda a equipe da empresa vão acabar encarando de frente, né, Raquel? Com certeza, é um sonho, né? Esse sonho não morreu. A gente precisa trabalhar, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer e vai continuar trabalhando. A gente fez, colocou no nosso Instagram uma vaquinha online pra quem quiser ajudar de alguma forma. Toda quantia, toda doação agora nesse momento é muito bem-vinda. Pra gente recomeçar, dar pelo menos entrada numa máquina, parcelar o resto, conseguir refazer a instalação e começar a trabalhar de novo. Porque aí trabalhando a gente consegue pagar as contas. Obrigado, Raquel. E boa sorte pra vocês nessa reconstrução. O incêndio, infelizmente, deixou esse buraco aí na empresa em que a Raquel estava trabalhando, trazendo tanto sonho, né? João Tiago para a Rede Tambaú de Comunicação. É impressionante como fogo consome rápido, né, tudo que vê pela frente. E aí, nesse caso, a Raquel teve um prejuízo imenso. Então, quem puder ajudá-la, reforçar aqui que ela criou uma vaquinha virtual pra tentar arrecadar dinheiro, pra recuperar o negócio dela. E aí, pra você ajudar a Raquel, basta você entrar na conta dela e ajudar. Qualquer valor é bem-vindo. Eu vou colocar aqui o número de telefone de contato da Raquel, é o 988-00-7974. 988-00-7974. Eu acho que essa campanha, essa vaquinha virtual, tá acontecendo nas redes sociais. Deve tá acontecendo nas redes sociais da Raquel. E aí, muita gente, né, que perdeu tudo em incêndio, com a solidariedade das pessoas, conseguiu reconstruir a vida. Inclusive, nós mostramos aqui, recentemente, o pessoal da Expofeira lá de Tambaú, que eles perderam tudo num incêndio terrível. E com a solidariedade das pessoas, eles conseguiram reconstruir a feira e já estão de volta trabalhando na ativa, lutando, né, pelo ganha-pão. Agora, a gente fala sobre um acidente que aconteceu ontem de manhã no bairro do Vargas.